Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre a rotina da Laurinha. Eu tinha comentado com vocês lá naquele vídeo, hoje eu tava falando sobre a programação do canal e vocês adoraram a ideia, vocês comentaram muito, vocês pediram pra que eu compartilhasse com vocês um pouco da rotina da Laurinha, como que eu faço com ela. Até porque gente, esse vídeo além de eu compartilhar com vocês, eu quero fazer umas dicas de mães para as mães, né, porque é sempre bom uma mãe tá dando um conselho pra outra, a gente tá ouvindo um conselho de uma outra mãe, porque sempre ajuda. Até porque eu como mãe de primeira viagem, tudo isso que eu vou compartilhar com vocês, eu fui aprendendo logo do tempo, aprendendo com as pessoas e até mesmo com vocês que me dão muitas dicas. Então muita coisa que vocês vão ver aqui nesse vídeo, eu aprendi com vocês mesmas, tá bom? Então eu espero que esteja ajudando vocês de alguma forma. Então eu vou começar compartilhando com vocês aqui um pouquinho a rotina da manhã da Laurinha, como que eu faço com ela, o que que ela come de manhã, como que ela toma café, como que ela faz. Gente, então primeiro eu vou resumir pra vocês, ela geralmente acorda ali entre as 8h30, 9h e ela já toma o cafezinho dela. Eu já gravei pra vocês ela comendo, eu já gravei tudo o que ela faz na parte da manhã e aí eu vou encaixando aqui ao longo do vídeo pra eu conseguir ir explicando pra vocês, tá bom? Então resumindo, ela vai tomar café agora e depois do cafezinho dela ela vai fazer umas atividades que sempre o Reginaldo faz com ela, ele tá sempre ali do lado dela ajudando ela a fazer umas atividades. Essas atividades, gente, é ela brincar, mas ela brincar com o auxílio, que é o que? Ajudando ela a ficar em pé, ajudando ela a ir pegar o banquedo pra ela ir aprender a gatinha mais rápido, aprender ela a ir pegar o banquedo andando. Então ali sempre umas atividades é muito bom, porque ajuda no desenvolvimento da criança e aí eu separo as tarefas assim, gente. Eu faço a parte do café da manhã dela, dou o suquinho dela e aí o Reginaldo ajuda ela nas atividades dela e vocês vão acompanhar aí agora. Eu faço a parte do café da manhã dela, eu vou deixar a parte do café da manhã dela, eu vou deixar a parte do café. Então, gente, agora esse é o horário que eu comentei com vocês, em que o Reginaldo vai estimular a Laurinha. Ele faz ela andar pela casa toda. Por mais que ela já ande sozinha, gente, mas é sempre bom a gente estar estimulando ela aí, sabe? Porque aí também ela se cansa, né? E na hora de dormir ela dorme mais fácil. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, gente, como vocês viram aí, ela brinca bastante, ela gasta bastante energia, então você já vê, e sempre nesse horário da manhã também, depois que ela tá brincando, eu sempre dou uma bolachinha pra ela ir comendo, pra ela ir se distraindo, e eu sempre dou, gente, uma bolachinha de água e sal, porque a médica me recomendou que é uma bolachinha saudável que não faz mal. Então, ela sempre com uma bolachinha de água e sal, aí outro dia eu dou uma bolachinha Maria, entendeu? Eu tô sempre intercalando, porque vocês sabem que com criança não pode dar a mesma coisa, que ela enjoa, não é mesmo? E aí, depois disso, que ela tá bem cansada, gente, ela começa a ficar bem enjoadinha, porque ela precisa ter aquele sono da manhã. E, gente, eu vou compartilhar com vocês uma coisa, eu apanhei muito nisso, por quê? Ela sempre, quando dava ali entre 10h30 e 11h, ela chorava muito, ela ficava muito chata, muito enjoada, e aí ela demorava pra dormir, sabe? Era um... Ai, era terrível. Até, gente, eu comecei a acostumar, eu aprendi isso com dicas de vocês, a dar o banhozinho da manhã, gente, por quê? Relaxa, meus amores. Então, sempre quando dá mais ou menos aí umas 11h da manhã, o Reginaldo vai tomar banho com ela, às vezes é eu, porque agora, gente, ela só toma banho no chuveiro. Então, eu, o Reginaldo, vai tomar banho com ela, e ali, gente, ela torce a vocês debaixo do chuveiro, sabe? Ela relaxa aqui dali, relaxa, e ela sai do chuveiro, ela já dorme. Tranquilo, gente, que ela vai ter o sonho dela da manhã ali, que é mais ou menos 1h, uns 45 minutos, e depois ela vai acordar de novo. Vocês viram aí como ela dorme, que nem um anjinho depois do banho? Então, gente, aí, depois, agora que vocês viram que ela já tomou um banhozinho, que ela já dormiu um pouquinho, né? Aí, onde eu vou preparar o almoço dela, meus amores? É aí que tá. O almoço da criança, gente, o almoço da Laurinha é assim, gente, a Laurinha, ela não come muito os legumes puros, como eu já compartilhei isso com vocês. Então, eu tô sempre tendo que intercalar, colocar as comidas saudáveis dentro de comidas normais, que são as nossas comidas. Por exemplo, gente, ela ama o tutu de feijão. Hoje, eu vou estar fazendo pra ela o tutu de feijão, eu já até mostrei no vídeo pra vocês, eu preparando o tutu de feijão. Mas, o que acontece? Eu comecei a acrescentar coisas saudáveis dentro do tutu de feijão. Então, às vezes, eu coloco brócolis dentro do tutu, às vezes, eu coloco espinafre, couve. Hoje, eu vou estar fazendo pra ela o tutu com espinafre e com couve, pra ela comer, certo? E vocês vão acompanhar aí agora. Amores, estou mostrando aqui pra vocês agora o tutu da Laurinha. Eu coloquei, como eu disse pra vocês, couve, espinafre, tem tomate, cebola, alho, feijão e farinha. E é um tutu que ela ama, então, como eu falei pra vocês, aí eu coloco um pouquinho de nutrientes, né, gente? Que é a verdura, que tem bastante vitamina, e eu coloco a comida que ela gosta, que é o tutu. Então, agora vocês vão ver ela comendo. Música Então, gente, vocês viram aí que ela come tranquila, sabe? Ela gosta, então, ela acaba ingerindo os legumes, que é uma coisa que ela gosta, e aí ela come super bem, né? Então, gente, o que você faz? Nunca dê a mesma comida pra sua filha. Porque eu tive que aprender isso com a Laurinha. Se eu der pra ela o tutu de feijão, amanhã, de novo, ela também não vai comer o tutu de feijão, entendeu? Então, amanhã, eu vou estar fazendo pra ela uma carne moída com batata, cenoura, às vezes, eu coloco beterraba. E aí, ela vai comendo, entendeu? Aí, no outro dia, eu faço o pirão. Ela ama o pirão também, do caldo do frango. Aí, eu faço o pirão com o caldo do frango. Aí, eu coloco também os legumes que tem que colocar. Aí, no outro dia, eu faço o mandioca com o mandioquinha. E aí, eu vou, gente, vou sempre intercalando. Outra coisa que ela ama também é o pirãozinho também com o caldo da carne. Ela também ama o pirão com o caldo da carne. Então, é isso, gente. Você tem que estar sempre intercalando. Vocês viram aí como que ela comeu bem o tutu de feijão dela. Então, agora, depois do almoço, ela vai brincar muito. Vocês vão estar acompanhando aí agora comigo a tarde dela. Gente, olha que ela adora fazer isso. Ela adora comer. Depois de comer, vamos perder as calorias. Depois de comer o tutu, gente, tem que perder todas as calorias andando. Né, vir? Agora, gente, eu quero estar compartilhando com vocês uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Que é o quê, gente? É sobre a amamentação da Laurinha. Eu andei comentando com vocês que a Laurinha não mama na mamadeira. Ela mama só no peito. Até hoje, ela está com nove meses. E ela mama só no peito. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Gente, eu nunca consegui cronometrar quantos e quanto tempo a Laurinha mama. E eu acho muito legal porque várias mães, assim, eu vejo no YouTube, porque eu assisto muitas mães. E até amigas minhas, assim, sabe? Que têm filhos, sempre falam assim, ah, meu filho mama de duas em duas horas. Ah, minha filha mama de três em três horas. E eu sempre nunca consegui cronometrar de quantas em quantas horas a Laurinha mama, sabe? Eu nunca consegui falar isso pras pessoas. Eu acho que é por causa da correria. A gente quer muita coisa, sabe? Eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar da Laurinha, aí tenho que gravar vídeo, editar vídeo. Então, eu nunca consegui, tipo assim, ah, opa, a Laurinha está mamando? Eu vou ver quando que ela vai mamando de novo. Gente, eu nunca consegui fazer isso. Então, gente, até que eu conheço um aplicativo maravilhoso que se chama Amamentação. Gente, eu vou estar dando essa dica pra vocês, porque esse aplicativo, ele me ajudou de verdade. Mas como, Anik, esse aplicativo te ajudou? Gente, eu baixei esse aplicativo há mais ou menos dois meses. E aí, o que acontece? Eu consigo colocar no aplicativo o horário exato que a Laurinha está mamando. Por exemplo, ah, a Laurinha vem mamar agora. Eu pedo a aplicativo e vou colocar lá. Iniciar. Ele vai começar a contar um reloginho da horário que ela começou a mamar, entendeu? Vai começar. Tá, né? Contando lá os minutos. A hora que ela parou de mamar, eu vou lá e vou desligar o reloginho. Aí, ele vai colocar lá no histórico dele quantos minutos a Laurinha mamou e a hora que ela acabou de mamar, certo? E aí, de repente, ah, daqui um tempinho a Laurinha vai mamar de novo. Eu vou colocar de novo, entendeu? E aí, vai estar sempre aí um histórico de quantas e quantas horas ela está mamando, quantos minutos ela fica mamando, entendeu? É muito interessante, gente. E aí, agora, eu sei que a Laurinha mama mais ou menos de três em três horas. E outra coisa muito importante, gente, que eu sofri muito quando a Laurinha é recém-nascida, porque eu não conhecia esse aplicativo, sabe por quê? Assim, ó. Quando o bebê nasceu, aí ela está ali bem pequenininha, ela quer mamar todas as horas. E aí, o que acontece? Você nunca consegue lembrar qual foi o último peito que ela mamou. Você dá o peito direito, ela mama, aí depois quando ela vai mamar de novo, você não sabe se ela mamou o direito ou esquerdo. Você acaba dando o direito de novo, gente. E aí, o que acontece? A Laurinha, ela mamava somente no peito. Eu ficava com o peito duro, gente. Doía aquilo ali, sabe? Graças a Deus que ela não acostumou. Ela erroneu. Porque eu não lembrava de dar, tipo, o outro peito. Eu que esquecia e dava o mesmo peito. Então, você aí que tem esse bebezinho recém-nascido, e você também não consegue lembrar qual que é o último peito, você pode usar esse aplicativo também. Você consegue colocar lá, ó, mamou o peito direito. Ou então, mamou o peito esquerdo. E você vai ter sempre ali aquele histórico de qual foi o último peito que o seu bebê mamou. Então, gente, por esse aplicativo ter me ajudado muito, eu tô deixando o link dele aqui na descrição. Pra você que tem interesse lá baixar, gente, é totalmente grátis. Você não paga nada pra baixar ele. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar do mesmo jeito que ele me ajudou. E aí, ele não tem só isso, gente. Ele tem uma coisa muito interessante que é o quê também, gente? É as fraldas do bebê. Assim, ó. Se o bebê fez ali o seu xixizinho, você vai trocar a fralda. Você coloca lá no aplicativo também que você trocou uma fralda tal hora e foi xixi. Dá pra você escolher a opção. Aí, depois, seu filho foi lá e fez uma caquinha. Você vai colocar lá. Ah, meu filho fez uma caquinha tal hora. E aí, no final do dia, você vai ter um histórico de quantas fraldas você trocou do seu filho. E isso é muito bom. Sabe por quê, gente? Eu também não sabia quantas fraldas a Laurinha usava no dia. E aí, eu não conseguia contar quantas fraldas ela usava no mês. E eu acabava não sabendo comprar as fraldas dela. Eu tinha que comprar sempre a fralda. Acabou, eu ia correndo comprar. E isso, às vezes, atrapalhava. Porque ficava sem fralda, entendeu? E aí, com esse aplicativo, eu consigo contar quantas fraldas ela usa no dia. Com isso, eu consigo contar quantas fraldas ela usa no mês. E eu consigo me basear em comprar as fraldas antes. Pra não faltar fralda, meus amores. Isso é uma super dica também que eu tô dando pra vocês. Porque esse aplicativo é maravilhoso. Deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Pra você estar lá, estar baixando ele. Ele é grátis, meus amores. Eu estou compartilhando esse aplicativo com vocês. Porque, como eu disse pra vocês, eu vou estar aqui dando dica pra ajudar vocês. Assim como me ajudou, eu tenho certeza que esse aplicativo vai estar ajudando vocês também. Meus amores, eu vou terminar essa rotina da Laurinha mostrando pra vocês um close na bagunça que ela faz o dia todo, gente. Olha a situação da minha sala. Pode, pode pegar. E é assim que termina o dia. A situação, olha só. Tem coisa espalhada pela sala inteira. E o Reginaldo ajuda a fazer a bagunça. Em vez dele ajudar a arrumar, ele ajuda a fazer a bagunça. Aí, vê se eu aguento uma coisa dessa. E vamos terminar o dia bagunçando toda a casa da Laurinha. Ah, é? Mais? Vamos, filha. Bagunça, filha. Filha, você não tem vergonha, meu amor. Não, filha. Bagunça mesmo. Olha só o que você fez. A casa foi feita pra bagunçar. Vamos bagunçar tudo. Ai! Ai! Você gosta dessa arbolia? Que gosta de arbolia, meu amor? Vamos, né? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo... Deixem o seu joinha, se inscrevam no canal. Vamos lá. Deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos desse tipo, tá? Pra eu me fazer os próximos. E até amanhã. Dá tchau, filha. Agora estou brincando. Se inscrevam no canal. E assim? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.